E centenas de atendimentos são realizados todos os dias pela Guarda Municipal de Cascavel a mulheres vítimas de algum tipo de violência. A seguir a gente vai entender como funciona o chamado Botão do Pânico e como estão os chamados por meio dessa ajuda. A reportagem é da Juliane Cuiava com imagens do Vitor Lourenço e informações da jornalista Vanessa Gomes. A mulher já tem receio de estar na própria casa. Se olha no espelho e já não sabe mais se tem uma relação saudável. Quando aquela pessoa que deveria cuidar ofende, agride física ou verbalmente, algo está errado. Só em janeiro desse ano, a Guarda Municipal atendeu 489 mulheres com medidas protetivas. Em fevereiro, 483. Em março, o número aumentou consideravelmente. Foram 526 mulheres atendidas. Os dados de abril preocupam ainda mais. 631. Em maio, 542. O número de atendidas aumenta mês a mês. Ele é muito rotativo. Tem meses que nós temos aí 400, 500 medidas, como atualmente estamos aí em torno de 700 medidas. 700 mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha, que possuem medida protetiva em seu favor. Esse número, ele aumenta, muitas vezes nós entendemos em razão até mesmo da própria quarentena, que faz com que os casais passem mais tempo juntos, né? E os desentendimentos, eles acabam se fortalecendo nesse tempo. E, infelizmente, as pessoas perdem um pouco da razão e acabam partindo para o lado da violência, que nunca é o recomendável, né? A gente sempre sabe que nunca vai ser o melhor desfecho. Uma ferramenta criada para auxiliar essas mulheres vítimas de violência doméstica são os chamados botões do pânico. Cascavel já recebeu 50 deles no ano passado. O problema é que esses botões apresentaram falhas técnicas e precisaram ser reenviados à empresa responsável. Agora, segundo a Guarda Municipal, esses botões do pânico já estão prontos para serem usados. Nós temos a quantidade de 50 unidades desse dispositivo. É uma ferramenta que vem auxiliar na proteção em favor da mulher, né? Contra a violência doméstica. Nós tivemos um pequeno impasse no início da sua implantação devido a alguns problemas técnicos. O contrato ficou suspenso por alguns meses. A empresa, vencedor da licitação, veio até Cascavel e fez todos os reparos necessários, deixou os botões operantes. Então, desde o dia 1º de setembro, está à disposição esses botões para serem utilizados. Quando for assim, quando assim entender o Poder Judiciário, fazer o deferimento para essa mulher. A Patrulha Maria da Penha fará a ativação e ela passará a contar, então, com mais essa ferramenta para sua proteção. E a Justiça seguirá critérios para fazer a distribuição do dispositivo, que é uma proteção a mais. E, pelo menos, nesse início, não deve substituir outros meios de denúncia. Mas o simples fato da mulher ir à delegacia, registrar a ocorrência, pedir protetiva, não cumprir protetiva, voltar. Então, a reincidência também, e muitas vezes o que acontece no descumprimento da protetiva. O sujeito descumpre, mas até aguarda a polícia chegar, ele foge, daí ele não é preso em flagrante. Então, ele tem ainda aquela sensação de que a protetiva não me alcança. Então, os principais critérios é a gravidade do fato e a reincidência. A violência contra a mulher vai se revelando aos poucos. Ela começa de maneira discreta, com frases, com afirmações que descredibilizem essa mulher. Muitas vezes com a manipulação. Depois, passa-se para as ameaças. O feminicídio é o último grau da violência. A gente sempre fala que não se deve esperar, porque a violência doméstica tem uma característica, a progressividade. Normalmente, ela não começa do feminicídio, que é o crime mais grave. Normalmente, ela começa já com as pressões psicológicas. E, infelizmente, às vezes as pessoas pensam, mas se eu for lá na delegacia sem ter marcas, vão acreditar em mim? Vão acreditar. Por quê? Desde que o depoimento seja um depoimento seguro, firme, com verossemelhança. Então, o momento de se buscar a delegacia da mulher, os serviços de proteção, é no início. Não precisa esperar ter a agressão física. A própria pressão psicológica, as próprias humilhações, a ameaça em si, porque a ameaça é um crime leve pelo Código Penal, mas só uma pessoa que já foi ameaçada sabe o que é uma ameaça, porque ela está com a espada em cima da cabeça dela. Ela não sabe se a pessoa vai concretizar aquilo ou não. E, muitas vezes, ela não deve pagar para ver. Até porque a experiência nos diz que, a partir do momento que o agressor faz uma e nada acontece para ele, ele vai se progredindo, começa com a humilhação, passa para ameaça, passa para agressão física, a agressão física é mais gravosa e, infelizmente, às vezes, chega ao feminicídio. Então, o importante é que discussões, problemas de relacionamento, todos temos. Isso não é problema nenhum, você ter divergências com o seu namorado, com o seu companheiro, só que as divergências, elas ou são resolvidas com o diálogo, com a terapia, com a igreja, com os amigos, pelas vias normais ou, quando não tem a solução, ninguém é obrigado a estar convivendo com ninguém ou se relacionando com ninguém, que as divergências não sejam sanadas. Aí é a separação. A violência, seja psicológica ou seja física, ela não tem nenhuma justificativa. E a edição desse material que vocês acabaram de ver do nosso colega, Ajael Machado. E em Londrina, no norte do estado, a partir da próxima semana, mulheres vítimas de violência finalmente podem começar a receber o botão do pânico. Atualmente, cerca de 3.500 têm medidas protetivas. As sentenças judiciais vão indicar quem vai receber o dispositivo.